Acontece nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, na cidade de Trajano de Moraes, região serrana do estado do Rio de Janeiro, mais uma edição da Jornada Fluminense, desta feita Caminhos da Serra. Venha você conhecer esses caminhos que tem uma beleza natural exuberante, uma gastronomia muito boa, onde a cultura e tradição são verdadeiro charme. Por este motivo, venha você também para os Caminhos da Serra. Entre esses caminhos, eu destaco Santa Maria Madalena, com o terceiro melhor clima do Brasil, Cidade das Estrelas. Venham com a gente! Venha, venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Ali é o ponto escuro! Cidade das Estrelas. Recife com a Fluminense. Recife com o Fluminense. Recife com a Fluminense. Boa tarde Tudo bem com vocês? Altas conversas aqui, a gente imagina falando de agricultura, de terra, de plantio... Tem um detalhe, altas conversas, apesar do pessoal estar sentado, né? Isso mostra que a conversa é muito boa Isso mesmo Quer serra lá? Não senhor, Serra News, de Cordeiro Olha, essa fazenda é muito linda Olha ela ali Qual que é esse? É o M É o M então, tá bom de você Olha, hoje tiraram a gripe e fizeram só gripe Sem gripe é melhor, né? O pessoal gripado é muito ruim Nestor viu River, tô aí? Fernanda, hein? Sem gripe a gente vive melhor Ó, Fernanda Gripe, tendo o privilégio aí Do autógrafo, da autora de Somos Estrelas A nossa poetisa, escritora, professora Dina Feijó Diretamente de Santa Maria Magdalena para o mundo E passando pelos caminhos de Trajano de Moraes Muito obrigada pelo presente Uma das fotografias do livro Ô Elayna Caminhos de Trajano e de Moraes Eu quero frisar Trajano Dino, por saber que Fernanda já é uma decana do Sebrae Está caprichando no autógrafo ali, ó É lindo pra mim, eu agradeço muito o carinho de vocês Mais uma vez Obrigada, Nestor, pra ser autógrafo também Obrigada, Dias, foi lindo Você foi assim Ah, perfeitamente Vai lá Show de bola Ó A sensoria, a sexo É, a confetura da Laís Ó Obrigada, Dias A honra toda minha Ó Olha lá Olha lá Olha lá Dina Feijó Diretamente de Santa Maria Magdalena para o mundo Celestial Participação do Mano como ilustrador e mais dois fotógrafos, Samir Manson Que trabalha no Ibeia e a Glorinha Botelho, além do Destor Muito obrigado Parabéns, gente, pelo trabalho Obrigada pelo presente Muito obrigado Eu tirei uma fotinha também Show Show Gostei Ó O Sal Faz as contas Você que tá vendendo? É Não, mas eu acho que tá abrindo Vou tentar abrir de novo Ó Ó E agora aqui nós temos O nosso professor Pardal Diretamente de Santa Maria Magdalena Com as suas criações aqui, ó Tudo material reciclável Olha bem, gente Aqui temos uma coruja Aqui temos uma borboleta Tem aranha Tem moto Tem alicate Rapaz, aqui tem um cidadão aí Aí, vó Aí, vó Olha o ventinho Ele aqui, esse moço, tá fazendo o que aqui? Tá lendo, João Tá lendo, não Causa Magdalena Ah, isso aí Ou Passando a frente Experimentos e criações João Alfredo Girão Corrêa O professor Pardal de Santa Maria Magdalena Gente Quem visitar Santa Maria Magdalena Não deixe arrumar um tempinho Para ir ao Ribeirão Santíssimo Visitar a casa do professor Pardal de Santa Maria Magdalena São muitas criações Que realmente Deixa todos que lá visitam Muito encantados E aqui temos mais aqui, ó Lembranças de Santa Maria Magdalena Visite Magdalena, que chapéu bonito Ó, quem quiser pagar a galáxia, gente A cachaça tá aqui, olha Você em Santa Maria Magdalena Não precisa pegar Um... Um aparelho para ir pro céu, não É só tomar aquela cachaça Que você chega nas galáxias Uma dose Uma dose te leva para as estrelas Muito bem E também se quiser Uma boa lembrança Também temos camisas Personalizadas de Santa Maria Magdalena A nossa garota propaganda é Dina Feijó Olha só Olha só É isso aí As cores maravilhosas Olha, tá vendo? Fores fortes Como o coração do madalenense Um lugar que traz calma E aqui é a cor do nosso céu O noturno Onde no Brasil Quase todos Você só vê 300 estrelas Nesse céu noturno Você consegue ver 3 mil estrelas A olho nu Madalena, cidade das estrelas Venha, traga seu brilho Muito bem Eu vou arrematar Eu vou arrematar dizendo Madalena, cidade das estrelas Entre as quais Brilha a estrela de Dina Feijó E desce goçamos Muito bem É isso aí Só que uma brilha lá no céu Outra aqui na terra Perfeito É o céu e a terra Unidos pelo turismo em Santa Maria Magdalena Pela cultura E pela tradição É isso aí Agora aqui do céu noturno Olha, e você aqui na Caminhos da Serra Você pisa em terras Sou Eli Barros A vida não é defesa É isso aí João Fredo, um abraço Valeu Nestor Aqui temos nosso artesanato Mineral de Santa Maria Magdalena Aqui temos nosso jovem lá Da nossa escola de artesanato O professor, diretor Silvio Valente Gente, ele é Valente só no nome Ficam tranquilos, hein? Aqui tem mel Esse é piário, é de onde? Vimos de mel fazendo laria Fazendo laria aqui em Trajano Trajano de Moraes, Marra do Espaço Marra do Espaço Região de terra e gente boa Isso aí Ó, apiário Pingo de mel, hein? Lá em Madalena Não sei se o senhor sabe Olha lá mostrando ao vivo E a cor, gente As abelhas lá, olha lá Show O senhor produz mel Na verdade durante o dia Durante o dia, né? Durante o dia O professor prepara tudo isso É, isso aí é embasado Lá na água indústria Que nós temos lá Durante o dia Isso Lá em Madalena A gente já faz isso a noite e o dia Por quê? Nós conseguimos cruzar a abelha com vagalume Ah, beleza Eu quero mudar essa genética também Que ele trabalha direto De noite e dia Vai fazer não Vai fazer não Valeu e parabéns Ó, gente Eu acho que esse vidrinho aqui é própolis É própolis Ai que beleza Isso é um espetáculo Eu acho que é maravilhoso É verdade Ó, aqui é churros, né? Churros, churros Tem de brigadeiro, doce de leite Tem potes aqui com doce também Preparados Tem bolo Aqui você tem qualidade, preço bom e bom atendimento Ó, eu vou ali e volto a comprar a sobremesa aí Tá ótimo Deixa comigo Nós estamos fazendo flagrantes aqui Desta exposição ao lado da Jornada de Turismo Edição Caminhos da Serra acontecendo em Trajano de Moraes Nesta terça-feira 22 de agosto de 2023 E aqui temos artesanato Ó Ó, a gente vê que tudo aqui é bom, barato e tem bom atendimento, hein? Depois do almoço desse, uma sobremesa dessa Ah, meu Deus do céu Eu acho que vou jogar na minha dieta Eu comecei a dieta ontem, gente Eu acho que vou deixar pra amanhã Ó, gostei, hein? Ó, parabéns É, Néstor Só aí Aqui, ó Autografa aqui, artista Pra agora Saulo, vem cá Depois você vai me dar 5 reais Tem me dar 5 Ó, eu tenho Sim Mas é pra gravar isso também? Vai, vai Já tá gravando, ó Depois tá falando que tá te dando dinheiro na internet É pra mostrar que nós mudamos com dólar Exatamente Exatamente Show de bola Muito obrigado É isso aí É isso aí E aí, o senhor já reconhece o seu trabalho agora Sim Olha esse espectáculo É isso Trabalho maravilhoso É o seu Fardal Ah, aaaah Isso É esse, seu Fardal Cadê a nossa conversa? Cadê a nossa conversa? Cadê a nossa? Pra eu poder fazer o... 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 Muito bem! Parabéns! Obrigado!